Olá pessoal, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, neste momento onde é que os quebrada Já fui ao banho, já fui a Passo de Arcos, ao banho Eu acho que estou contra a luz, não sei se estão a ver bem Está aqui tudo feio de gente, a praia É cerca de meio-dia, deve ser quase meio-dia Queria-vos mostrar aqui um sítio onde nós podemos andar e ir Também podem andar as bicicletas, os bicicletas Que é a praia da Cruz quebrada Eu vou tentar ir a pé até Algex, porque assim Assim, não vou pagar a vida de comboio, não é? Para o mês que vem, como vou estar de férias, não sei como é que é de fazer Deve-vos mostrar este sítio onde nós podemos andar e onde também os bicicletas podem andar e os cãezinhos podem andar Para ver aí um bocadinho pequenino, está giro Vai-se cruzar agora comigo, ó Está giro Há muitas pessoas aqui na praia Como vocês acho que podem ver, não estou a ver nada Acho que estou contra o sol Então, fui lá para as tarcos, o mar estava frio, frio, gelado, 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 gelado Dei um mergulho e saí logo Depois vim a pé Agora, nos meus planos Quero ir ao McDonald's Quero ir ao McDonald's Amanhã já vou trabalhar Já estou muito perto de Lisboa Vocês podem ver, assim Assim era melhor Mas infelizmente estou contra o sol Não trouxe chapéu Tenho que ir rápido Porque senão o sol irá-me fazer bastante mal A minha moleia A minha cabeça Estava ali bastante gente na praia Normal Eu nunca tinha andado aqui Neste sítio E quis vir aqui filmar para vocês Está ali um senhor à pesca Já estamos perto de Lisboa Lá ao fundo Vê-se a ponto 25 de Abril Já vos vou mostrar E o... E o Castorrei Vinha ali mais pessoas a caminhar Já não está tanto barulho Combinava porque estava muito barulho Aqui vocês basicamente não conseguiam ouvir Estão a tentar mostrar assim Estão a ver ali ao fundo O Cristo Rei Estão a ver ali ao fundo Que foi um 25 de Abril E um avião Estão a ver ali ao fundo Isto aqui já não é passe de arcos Já é... Cruz quebrada Será não sei E agora... Vamos ver... Porque... Isto é até mesmo ao fundo Aqui... Eu vou ir até Algege A pé Vamos ver como é que isto aqui é As pessoas vêm para aqui correr Estão a ver como é que isto aqui é Assim era muito melhor Se eu tivesse a ir para lá era muito melhor Mas infelizmente não estou olhando E aqui é o Instituto de Socorros Anáforos Fragos Não sei se vocês conseguem ver Ali atrás Estou contra o sol É o Instituto de Socorros Anáforos Faz 125 anos Quer ver? Não sei se vocês conseguem ver Não sei se vocês conseguem ver Só está uma porcaria E não deixa... Não deixa ficar bem o telemóvel Ontem... Como já vos disse... Adorei gravar aquele vídeo Se vocês tiverem mais perguntinhas Comentem... Deixem nos comentários Mais coisas... Onde é que vocês vão passar férias? Já planearam as vossas férias? Eu estou sempre a... A perguntar-vos isso Para ver se vocês me respondem Olha aqui está uma coisa que eu não gosto nada de fazer Que é correr Bicicleta gosto de correr Não, não... Correr só corro para casa Até para o trabalho eu vou devagarinho Vou com muita antecedência para o meu trabalho Espero melhor se não tivesse... Tanto... Tanto... Seis minutos... Se não tivesse tanto sol Eu gosto muito de ver aqui... Estudo... Vou até Algex Depois de Algex Apanho... O autocarro para a minha casa Que eu já me informei E o L1 dá para... Apanhar o 162 Que dá para ir ao Ikea E assim... Eu gosto muito de ir ao Ikea Eu não gosto nada de gravar... De gravar aqui com pessoas Bem, vou-me despedir Um grande beijinho para todos e para todas Não está ninguém aqui mas ali está E eu não gosto de gravar com muitas pessoas ao pé Espero que tenham gostado deste meu passeio Deste meu vlog E um beijinho muito grande E até ao próximo vídeo Beijinhos, tchau!